E aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Elias Moraes, o canal é Elias Areia, é o canal de Porto de Galhão no YouTube, meus amigos, muito obrigado a todos vocês, obrigado aos novos inscritos no canal, embora o canal passeia mais de uma semana sem postar nenhum vídeo no canal, contudo ainda ganhei 11 inscritos gente, 11 inscritos, normalmente no YouTube quando a gente para de postar algum tempo, está aqui no canal e muitas vezes muita gente sai, se irrita, porque principalmente eu que a proposta aqui era atualizar sempre e eu estou em falta aí com vocês, beleza gente? Então meu nome é Elias Moraes, quem não me conhece, mostra a minha cara aqui, não se assuste viu gente, não se assuste, beleza gente? É isso aí, vou dar uma voltinha aqui na vila gente, para vocês verem como que está, eu não sei nem que dia é hoje, Vou pausar para perguntar quem é hoje aqui, só um minuto para perguntar meu amigo Michael Então gente, deixando a data aqui bonitinho para vocês, saber quando que foi gravado o vídeo, dia 24 de abril de 2024, beleza? Vamos dar uma voltinha na vila de Porto de Galinhas, a vila mais top da galáxia, se não for eu estrele e não tenho uma vila igual a essa, animada assim o ano todo meus amigos, uma época dessa né? Até choveu ontem, choveu hoje, mas sempre bem movimentado, muito alegre gente, lugar muito calmo, muito agradável gente, Porto de Galinhas realmente, lugar muito agradável, os moradores aqui, os nativos, pessoal top, pessoal muito gente boa, graças a Deus E o que faz o lugar gente, são as pessoas, eu sempre falo isso, se tiver num lugar que as pessoas não for agradável com você, estraga o ambiente, mas aqui graças a Deus, muito tranquilo, muito calmo, só alegria Sempre mostro esse restaurante aqui gente, Chef Pirata, muito animado, ó, começando a chegar o pessoal, aqui mais tarde tem um show do Jack Sparrow, Jack Sparrow, no Chef Pirata, aqui do lado aí tem um aretú do restaurante né? Bastante artesanato aqui, o Mercadinho aqui, Mercadinho Porto fica aberto até as 11 horas, soparia Lumiar, tem de tudo aqui viu gente, de camarão até sopa de pedra, tem sopa de tudo aqui gente, totalmente, 19 reais, estou vendo ali ó, sopa de camarão, ah não, ali é petisco, é sopa de camarão, mas deve ter, petisco ali de camarão, 19,90 Vamos dar voltinha gente, tem muito o que ver aqui na vila, muito o que ver aqui, aqui eu acho legal, eu sempre falo nos vídeos, questão de valores, que eles deixam assim na porta, eu acho bem legal, entendeu? Ó, estão pegando currículo gente, ó, emprego gente, emprego aí ó, se quiser trabalhar aqui na região, ou alguém que está aqui, quer um emprego, está aí ó, aceitamos currículo viu gente? E aí tem um preço aqui na porta, aqui ó, maré tudo, informação aí fresquinha, quentinha pra vocês, ó, as promoções aqui ó, frango no forno, ó aí, bem legal, parmegiana, 22 reais, filé de frango, 28, bisteca, ó aí, vamos dar a volta na vilinha, mandar um alô aí logo, cara que eu falei bastante esse dia, meu amigo Luizão, Luizão, salva vidas, Aquele, aquela equipe que chega na hora que você mais precisa, a equipe aí da SAMU, pra grande São Paulo, alô pro meu amigo Luizão, meu amigo Obrigado aí, quero pra você ser meu amigo, pra nós trocar umas ideias de vez em quando, viu, é nóis Um alô também pra esposa dele e a filha, a Manu e a Mari, valeu meu amigo Luizão Um alô pro meu amigo Antônio, meu amigo Antônio Pintor Teve aqui, cara, nós desencontrou, né, você veio no dia, eu vim no outro e fui embora, mas tô aqui em Porto de Galinhas, ficarei, gente, até segunda-feira Estou meio daquele jeito, né, mas sempre que vem aqui, gente, vou postar vídeos, tem bastante canal, mas agradeço a vocês aí que seguem meu canal Agradeço as pessoas que vieram lá no meu, na minha barraca, gente, comprou lá, a pessoa perguntou por mim Muito obrigado, meus amigos, que teve essa semana lá na minha barraquinha, viu, gente, brigadão, Deus abençoe vocês Vamos que vamos até a praia Muito legal, né, gente, muito colorido Esse lugar aqui é muito top Aqui, mais tarde, fica aqui, todo mundo já conhece, né, o Jorge e a boneca Carolina aqui, faz showzinho Aqui, bem aqui embaixo do portal O meu amigo Antônio Ribeiro, Antônio Ribeiro Aquele abraço O meu amigo Silvio Molina e Marisa de Olinda Sempre eu pego o gancho e deixo também, o meu amigo Serjão, Deus abençoe você, meu amigo Serjão Meu amigo Noilson, Noilson e família, meu amigo Noilson Deus abençoe você, meu amigo Noilson Saúde pra você, viu, e paz Dá uma volta aqui Vilinha de Porto de Galinhas Bem legal Top demais Um alô para minha amiga Jéssica Jéssica é empreendedora Deus abençoe você, minha amiga Jéssica é do Rio de Janeiro Ó O cara tá pedindo reza ali Eu malo deixei o tal e foi tirar a ressaca na porta da igreja, é brincadeira E por que tu mostrou, Elisa? Oh, me deixa de onda Aí, gente Aí, ó Vendo aí, ó Hostel e pousada Em cima do Mercadinho do Calçadão Tá ali o telefone 1-98807-5144 Olha Pizzaria Embaixo, Mercadinho Muito top a Vila, né, gente? Ô, Vila é top Gente, inscreva no canal Inscreva no canal Deixa seu joinha no início do vídeo, gente Que os vídeos é uma porcaria Você não vai gostar, a gente deixa mais joia, né? O canal é desse jeito É gravar hoje, nem amanhã Mas deixa o joinha aí Me ajuda, homem Vai lá Me ajuda aí de besteira Aqui, gente A galeria do Calçadão Aqui, gente Credibilidade e confiança Na hora de fazer seus passeios Não perca tempo Fala com o Zaza Quem tá no canal há mais tempo Já fez muita gente Fez passeio com ele Satisfação garantida Obrigado a todas as pessoas Que fez fazer passeio na região aqui Todos os passeios possíveis, gente Fez com o Zaza Ajudou o Zaza Me ajudou E também foi bom pra vocês Que vocês fizeram um passeio Com segurança, entendeu? Credibilidade O cara atende você Desde o início até o final Tirar todas as suas dúvidas Os melhores dias Pra vocês fazerem o passeio As melhores Mar, né? No nível do mar, entendeu? Previsão do tempo Então você fala Com esse cara Deixa eu ver se ele tá aqui, né? Difícil encontrar ele aqui Aqui a agência A lista aí, ó Zaza Sincero Zaza Sincero é o cara Dos passeios Já, já Vou falar com ele aqui Pra ele deixar O contato aí dele Pra vocês, gente Todos os passeios possíveis Aqui na região, ó Nosso amigo Zaza Sincero Mostrar o que tem De melhor pra você Aqui na região, entendeu? Tanto as praias Aqui do Pernambuco Como algumas Do litoral norte De Alagoas Você vai curtir bastante Seus passeios com sua família Então, gente É isso aí Aqui, gente É o sorvete Love Roll Do Vinicius Quem vem em Porto de Galinhas Não vem aqui Aqui é parada obrigatória Quando vem aqui em Porto de Galinhas, ó Love Roll Sorvete na chapa Beleza, gente Ele também tem um canal aqui O canal Olá Porto de Galinhas Você vai escolher o sabor Ele vai fazer aqui Na hora Sorvete na chapa Você escolhe aqui, gente, ó Um dos pioneiros aqui Em Porto de Galinhas Vinicius É o cara ali, ó Beleza? Não, obrigadão É esse cara aqui, viu, gente Não, não Obrigadão, obrigadão Obrigado, eu tomei café agora Tô com gosto de café ainda Valeu, Vinicius Então, gente Tá aí Quando vem aqui em Porto de Galinhas Pioneiro aqui no sorvete Na chapa aqui em Vinicius E logo, logo Vou passar pra vocês aqui O contato do meu amigo Já sabe, beleza? Só um tempinho aí Sim, gente Aqui é a galera do calçadão Dentro, gente Aqui, ó Tem a praça de alimentação Alguns restaurantes Precinho muito bom aqui, viu, gente Esses três restaurantes aqui Tem uns precinho top Precinho popular Comida simples, entendeu? Mas muito boa O precinho é excelente Sem contar que o ambiente É super agradável, né, gente? As mesinhas bacaninhas Tudo limpinho Muito top aqui Bem organizado Aqui também tem essa lavanderia aqui, gente Lavanderia expressa Beleza aí, ó Pra muitas pessoas Às vezes não sabem, né? Que lá, vou passar mais dias aí Ok? E... Vou mostrar Vou passar também aqui Meu zap no final do vídeo Para alguns contatos de pousada Viu, gente? Pousada Aqui em Porto de Galinhas Vou indicar umas pra vocês Beleza? Então, meus amigos Vamos entrando aqui Na Rota do Sol Zaza sincero Homem do espaço Em Porto de Galinhas Tudo bem? Tranquilo? Fala, pessoal Vamos trabalhar? Vamos trabalhar Bom, pra quem não me conhece Eu sou o Azarias Mais conhecido como O Azar sincero Parceiro do Elia Azarias Aqui em Porto de Galinhas E qualquer passeio Que você quiser fazer Praia dos Carneiros Maragogi Passeio de bug Mergulho com cilindro Ilha de Sampanejo Calhetas Quadriciclo Para motor Todos os passeios Aqui em Porto de Galinhas Eu estou à disposição Pra servir você E a sua família Sempre lembrando Que vocês vinham Pelo canal do Elia Azarias Porque você tem um desconto Especial Tá bom? Então, todos os passeios Organizados com a tábua de maré Os melhores dias Previsão do tempo Sempre atualizando vocês O máximo possível Tá bom? Vou deixar aqui meu contato Que é 819-8676-261 2354 E o meu Instagram Que é o Arroba Zaza Sincero Onde lá você vai encontrar Várias declarações De clientes Que vieram também Pelo canal do Elia Azarias E que gostaram aqui Do atendimento Tá bom? Você pode achar feio Maragogi Que eu acho difícil Mas o atendimento Eu tenho certeza Que vocês vão gostar É isso aí Valeu gente Então é isso aí Vai somar bastante A viagem de vocês Se você fizer um passeio legal Se você tiver A Porto de Galinha E o passeio não legal Não te falar O dia que é legal Pra você ir O nível da maré Não vai ser interessante Então Por isso que eu indico ele Por isso Porque você vai fazer Suas fotos Igual você vê lá Nos Facebook da vida No Instagram Aquelas fotos lindas Se você não for De acordo com a maré Você vai chegar lá Vai estar isso aqui Sua foto vai estar assim Água Mais nada Então gente É isso aí Valeu Zezá Obrigado Vamos que vamos Dar um rolezinho agora Na vila de Porto de Galinhas Vou até a Orla Uma das orlas maiores do mundo Dá uns 100 metros a orla Mas a costa é belíssima aqui Viu gente De Muro Alto Aí tem as praias aqui Do região norte Do Pernambuco Calhetas Também tem as de Recife Recife, Olinda Boa viagem Você vem pra essa região aqui Aproveita Então todos esses passeios É impossível aqui Ele vai indicar pra você Falar com as melhores E valores Né gente Então vamos que vamos Vamos dar mais uma voltinha Aqui na vila Mostrar pra vocês Como que está Esse lugarzinho agradável Os restaurantes E as pizzarias Aqui ó Carnes, massas e saladas Marcelo Restaurante e pizzaria Desde 1996 Lagosta, camarão e peixes Eita Venha comer frutos do mar Aqui na vila de Porto de Galinhas Budeca do sertão Literaturas de cordel Olha a figura Ariano Soassona Cabarrão é novinho Viu Saudoso Saudoso Ariano Soassona Vilinha de Porto de Galinhas Inscreva no canal Gente Deixa seu joinha Ok E quando vem Porto de Galinhas Gente Vai lá na minha barraca Procura a barraca do Eliezeria Pra levar só artesnato Que aqui é tudo igual Gente Essa loja é tudo aqui ó De artesnato Eu falo né De roupa não Aqui tem umas lojas diferentes Lojas de bijuteria lá O Mike Meu vizinho lá Coisas diferentes Mas artesnato aqui Quase todo mundo vendo as mesmas coisas Diferencia um pouquinho só né De uma pra outra Mas aí você vai estar me ajudando Se você levar uma lembrancinha Comprando lá na minha barraca Congue pastel e restaurante Pastelaria e restaurante O melhor milk shake do mundo O melhor milk shake do mundo É aqui viu Pizzaria Las Palmeiras Meus amigos tem bastante contato também Lá no meu Instagram Elias.areia Elias.areia Vai lá no perfil Vai ter bastante contato de pousadas Todas aqui do centro Você que chegou agora aí no canal E procura o que né Fazer os passeios Saber como que é Eu acho legal que você vê Como que é a vila Só pra você sentir o clima Como que é isso aqui ó Lugar bem agradável Pra você passear gente Tem muito que ver aqui Muitas coisas pra você ver Aqui na vilinha de Porto de Galinhas Bem legal Você vai encontrar esse rapaz aqui ó Pipoca 5 estrela Ele faz mais de 30 tipos de sabores de pipoca Eu não sabia que tem pipoca de sabor Mas ele faz viu Camarão, calabresa, queijo Todo tipo de sabor de pizza De pipoca ó Tá sempre aqui nesse pontinho aqui O meu amigo Da pipoca 5 estrela E a sexta é você Se vem experimentar Se degustar essa pipoca Uma delícia De pipoca Se não for o estrela Legal né gente Olha Coisa agradável né A brisa Muito legal Que beleza Que beleza que a sede Está aqui em Porto de Galinhas Eita clima top Ali o artista plástico aqui Nosso amigo Buiu Famoso Buiu Artista plástico Faça sua foto aqui Que é a diferença É outro nível Bem legal aqui gente É muita gente Fazendo foto com o artista aqui Nativo aqui de Porto de Galinhas O cara é praticamente Um dos fundadores De Porto de Galinhas E aí vai chegando A noite de Porto de Galinhas Famílias passeando Casais Lugar perfeito Para você Você passa a sua lua de mel Casou meu amigo Quer passar uma lua de mel Maravilhosa Venha para Porto de Galinhas Se você já é casado E você chegar aqui Você vai ter uma nova lua de mel Porque esse lugar aqui chama Viu Lugar chama para o romantismo Um lugar muito legal Aqui a rua das sombrinhas Acho que final de semana Não sei quais os dias exatos Mas eu acredito Eu acredito que a partir de sexta Sábado e domingo Abri um bar aqui Lá proa gente Rapaz Que restaurante top Com música ao vivo Top demais Alô pra minha amiga Magda Magda Mas abençoe a senhora Obrigado pelas mensagens Sempre manda pra mim Meu amigo Isaías Isaías Meu amigo Cosmo Cosmo Cosme Paiva E sua esposa Nele a Paiva O homem Criador de abelha O homem pega abelha no dente E joga dentro da caixa E faz ela produzir o mel O homem é quente Esse bicho é Doide aí Um alô para Cícero Belo Meu amigo Cícero Belo Um abraço Meu amigo A rua das sombrinhas Pessoal chegando Tá cedo ainda Acho que é Às 5h40 Mais ou menos Mais famosa 17h40 Faz a foto aqui Com os caras Que é profissional Traz a sombrinha Faz umas fotos Bem legal aqui Aqui gente Olá Proa É fim de semana aqui gente Fica música ao vivo aqui Esse restaurante aqui Ficou top Top demais Uma das sombrinhas Aqui gente Fez sua tatuagem aqui Que é o filho do amigo meu Do uruguaio Uruguaio Aqui o contato do cara Gente O cara é top Esses tatuagens Do cara aí Esses tatuagens mesmo Para quem Está aí o contato dele Gente Para quem entende Para quem entende Beleza meus amigos Olha aí meu amigo Divulgando aí A arte do seu filho Beleza E brigadão cara Porque sempre que você Vem aqui no Brasil Você vai lá na minha barraca Para a gente trocar ideia Então aqui gente Na roda sombrinha Vem o contato do cara Beleza Tem nada a ver Mostrar o cor Tem nada a ver Flat cheiro de mar Aqui não tem Deixa eu ver Se tem aqui o contato dele Estou mostrando Não vi Não estou vendo agora Que tem nada a ver Uma coisa com a outra Vou descobrir aqui Onde é que ele está Para pegar o contato dele No Instagram Viu que comigo é assim Comigo tem arrodei não Viu Pessoa feita Fia pimacaxeira E pavio de vela Aqui gente O estúdio do cara Está aqui Essa fera aqui Aqui é o estúdio do cara Está aí o contato dele O Instagram E é amigo Tranquilo Conhece o seu pai Seu pai Ele vai sempre lá Quando ele vem aqui Ele vai lá Pode se gravar Pode se gravar Pode Esse é o cara gente Esse é o fera aqui Da tatuagem Que impôs de galinha Referência Viu cara Ah tem todos os dias aqui amigo Qual os dias que funciona De segunda a sábado Segunda a sábado De 14 a 22 a 12 Belezinha Mas combinando ótimo Pode ser campeonário Pronto Por isso que é bom deixar o contato Belezinha Abração para o teu pai Vou falar para ele que eu estive aí Belezinha Falar para ele Já fala Paz Eu cheguei na frente A gente não sabia Onde que era Então Ele tem um fã Ele tem um fã É É Obrigadão Valeu Belezinha Então o Itaic Instagram do cara Os contatos do cara Se você vem a pôr de galinhas E você curte aí Aí você já Faz uma reserva com o cara E combina Belezinha gente As tatuas muito top Viu gente Referência Não tenho cara Não tenho cara Eu vou fazer no Palmeiras Então Eu fui prometendo Se o Palmeiras for campeão Faça a tatuagem Era para não estar cheio Não tenho nenhum ainda Valeu irmão Obrigadão É nóis Valeu Belezinha É isso aí galera Sempre que eu vou aparecer Vou Sempre a pessoa pede Eles mostram Eles mostram aquilo E quando eu vou gravar Eu fico feito um pateta Não esqueço Que é que eu vou gravar Estava mostrando o flat aqui Tem nada a ver Tem tudo a ver Mas pelo menos Tem o flat também Cheiro de mal Que não livre Porque ele solta Contato Empolgado Essa aqui O que importa É trazer informação Né gente Desculpa aí Que eu sou meio atrapalhado Por isso que eu digo Deu like logo no começo Que depois não dá mais não Fiquei só um Vocês são maluco Olha gente Olha A partir de 25 anos Meu filho Você vai encher o bucho Tá vendo aí Sabores de porto Aqui Sabores de porto 25 reais Não sei se vai dar Pra você ver aqui Na rua das sombrinhas Sabores de porto Você vai encher o bucho Aqui viu É informação viu Isso que eu digo Dê o like no início No começo Se deixar pra depois Vai ver esse cara Muito enrolado Homem enrolado Então gente É isso aí Forte abraço Deus abençoe vocês O vídeo ficou grande Tá aqui eu mais uma vez Mostrando minha cara Pra quem não me conhece ainda Só vê a vozinha chata Tarará 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 Foi embora Como é que pode Como é que pode O negócio é esse Valeu gente É nóis Eu fui